Hoje nós vamos conversar com o professor Eudes Euler, ele é professor de anatomia da escola Multicampo e Ciências Médicas do Rio Grande do Norte. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Joel, muito obrigado, Marcos, pelo convite. E é sempre bom a gente ter esses espaços, né, sobretudo para divulgar o nosso trabalho e enaltecer ainda mais que temos uma universidade pública, gratuita e de qualidade, sobretudo aqui no município de Caicó. O assunto que nós vamos abordar é o programa de doação voluntária para estudos anatômicos. Você pode se perguntar, que programa é esse? O professor nos responde. Vamos lá, tá bom. Muito bem. Quando, falando de uma maneira geral, não só nos cursos de medicina, assim como nos cursos de área de saúde, um dos conteúdos e disciplinas básicas que, sobretudo, o aluno no primeiro período, nos primeiros semestres já se depara, são os conteúdos de anatomia humana, né. E aqui não é diferente. Aqui também não é diferente. Muito embora tenhamos uma proposta pedagógica diferenciada, onde do primeiro ou oitavo semestre de curso, os alunos, naturalmente, já conseguem ter contato, desde o primeiro dia de aula até, antes do seu internado com o conteúdo de anatomia humana, a anatomia sempre está perene ao longo dessa formação médica, né. E aí, falando especificamente do programa de doação voluntária para estudos de anatomia, foi uma preocupação, sobretudo, no início de 2011, 2012, onde a Universidade Federal do Rio Grande do Norte se deparou no início do semestre, ou quando se estava no intervalo entre um semestre e outro, não haviam cadáveres ou corpos para serem secados pelos alunos do curso de medicina, sobretudo de Natal, né. Também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, o professor Expedito, que era o chefe do departamento na época, voltando do seu pós-doutoramento na Universidade da Espanha, teve um insight de como a gente poderia formalizar ou divulgar um pouco mais a doação de cadáveres do nosso estado, né. Para vocês terem uma ideia, lá em Madri, eles têm, na Universidade Autônoma de Madri, eles têm um banco de doadores de mais de 10 mil corpos. Na época, 2011, 2012, aqui no estado, só haviam 30 corpos a serem oportunamente doados para estudos de anatomia. Muito bem, então, nessa perspectiva, se procurou as leis especificamente que legitimam a doação de corpos, então, desde 1992 é legitimado isso. Então, nós temos leis que amparam essa doação. Isso, temos uma lei de 1992, assinada ainda pelo presidente Itamar Franco, que, de fato, legitima a doação de corpos para o ensino e pesquisa nas escolas de medicina. Na UFRN não seria diferente. E, em 2012, foi assinado pelos órgãos superiores de justiça do nosso estado um provimento, no final de 2012, onde também regularizava, de certa maneira, todos esses trâmites que eram necessários para a doação desse corpo. E, tendo em vista todo esse movimento, a partir de 2012 foi implementado esse programa de doação voluntária de corpos, pela nossa universidade, e onde são exigidos, primeiro, um possível doador, ele tem que pensar muito a respeito da temática, se ele, de fato, quer ser um doador. É isso que eu queria perguntar ao senhor, porque quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode perguntar, mas como doar o meu corpo? Então, eu não vou ser enterrado, ou não vou ser cremado? E, mesmo assim, um familiar se pergunta, eu não vou poder enterrar o meu ente querido? Todos esses momentos íntimos e religiosos devem ser, de fato, respeitados, independente do corpo ser doado ou não. Então, se espera, todos esses trâmites, esse processo, esses eventos prévios são respeitados, e o corpo, oportunamente, ele pode ser deslocado para a universidade, para passar por todo esse processamento. Então, naturalmente, tudo isso é respeitado, independente dele ser doador ou não, certo? Em vida, todos esses eventos são respeitados. Isso é um primeiro ponto extremamente importante. Primeiro, você decidir se vai ser um doador. Segundo, de fato, comunicar a seus familiares ou aos seus responsáveis. E terceiro, é necessário também o preenchimento de três documentos, documentos que devem ser encaminhados para o Departamento de Morfologia da nossa Universidade Federal, do Rio Grande do Norte. É necessário também o reconhecimento dessas assinaturas. O possível doador, ele não recebe nada por isso. Ele está dando ciência, primeiro, da sua doação e, por livre e espontânea vontade, doando os seus restos mortais para o estudo, para o ensino da anatomia. Um corpo como esse, ele, lá no Departamento de Morfologia, existe em restos mortais de mais de 50 anos. Então, se pensarmos que um curso, que a nossa universidade tem 60 anos, você tem um corpo de mais de 50 anos, quantas, qual foi o seu papel ao longo dessas décadas, na formação de inúmeros profissionais da área de saúde? Não só médicos, né? E, nessa perspectiva, aqui de 2012 para cá, já temos um banco de mais de 200 doadores. Isso é pouco, é pouco, mas já melhorou muito do que se era na época, né? E é nessa ótica que a Escola Multicamp de Ciências Médicas entra para encabeçar e também publicizar esse programa. Assim, se eu, por exemplo, Joelma, desejar doar o meu corpo, eu posso fazer isso? Ou, de repente, eu morri, a minha família mesmo, no lugar de enterrar, pode doar? Sim, tanto em vida como pós-morte, né? Pode fazer isso. Esses três documentos que eu citei anteriormente para vocês, que também são públicos na página do Centro de Biociências da UFRN, legitimam, de fato, isso, tá? Legitimam isso. E pode ser feito naturalmente. Se eu quiser fazer isso, eu vou me dirigir a quem? Eu quero fazer isso nesse momento. A que órgão me dirijo? Ao Departamento de Morfologia do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou deixando com vocês um panfleto, ele é totalmente auto-explicativo, vocês podem postar também nas mídias sociais de vocês. Lá tem o telefone, tem o endereço, tem as páginas da gente. O documento, ele já está pré-formatado, só precisa, de fato, preencher e pode, inclusive, encaminhar por correio. Oportunamente, vão receber também uma devolutiva com a carteirinha de possível doador e uma lembrança lá do Centro de Biociências do Departamento de Morfologia. Quanto tempo o corpo permanecerá no laboratório? Bem, ele, como eu falei anteriormente, tem corpos que têm uma longevidade de mais de 50 anos. Então, isso vai depender muito da maneira como ele vai ser captado, como ele vai ser preservado e como também ele vai ser manuseado. Naturalmente, tem peças, tem estruturas anatômicas que elas têm uma sobrevida menor, como, por exemplo, o sistema nervoso central. Ele, embora seja bem fixado, naturalmente, ele se desgasta mais rápido, por exemplo, do que uma peça óssea, do que um músculo, propriamente dito, do que um ventre muscular. Então, se tem também peças lá com mais de 50 anos. O que será feito com o corpo após o mesmo ser utilizado para estudos? Pronto, ele não vai ser descartado em lixo comum nenhum. Ele vai ser naturalmente encaminhado. Lá no Departamento de Morfologia também existe um jazido, certo? Da universidade. E esses restos mortais serão, de fato, sepultados lá, serão inumados. Após essa doação, a família pode ter acesso ao corpo? Não, não pode ter acesso mais a esse corpo, a esses restos mortais. Como esses corpos são usados pelos alunos? Muito bem. Lá em Natal, onde se trabalha com currículos tradicionais ainda, de todos os cursos da área de saúde, geralmente a anatomia humana é trabalhada de uma maneira sistêmica, geral, ou de fato, de uma maneira mais aplicada. Por exemplo, os alunos de orontologia têm a anatomia de cabeça e pescoço. Os alunos de medicina têm uma cadeira chamada de anatomia topográfica. Aqui na escola Multicamp, tentamos aliar o que tem de melhor hoje de metodologias de ensino no que diz respeito à anatomia humana. Então, nós temos um laboratório maior funcional, que nós temos peças em macro modelo de resina, temos lâminas de histologia e temos maletas de fisiologia que são usadas ao longo dos módulos. Nós temos e adquirimos, no ano passado, esse equipamento, esse simulador virtual chamado de mesa sectra, onde a gente tem casos reais de pacientes, onde a gente pode abordar desde ciências básicas até as especialidades médicas. Então, a gente tenta trabalhar nessa perspectiva, sempre de unir as ciências básicas com a clínica mesmo do possível, do provável profissional médico. E, por último, agora, a escola Multicamp de Ciências Médicas, em parceria com o Departamento de Morfologia, implantou, desde maio de 2019, o laboratório de plastinação. Então, a parceria dessas duas... Como é essa plastinação? Vamos lá. A plastinação é uma técnica desenvolvida por um alemão, Van Hagens, desde a década de 70 ele tem trabalhado nisso. Grosso modo, você desidrata os restos mortais, o tecido, impregna esse tecido desidratado com silicone e pode-se utilizar também alguns pigmentos para dar uma co-adequada. Em tese, ele tem inúmeras vantagens em relação ao que é feito hoje, que é o uso do formaldeído. Primeiro, ele tem uma longevidade muito maior. Se a gente tem peças que duram até 50 anos, a gente tem uma sobrevida bem maior dessas peças. Segundo, não tem um incômodo do vapor de formal, que extremamente... irrita muito as vias aéreas superiores e também o saco conjuntival. E, por último, visualmente, do ponto de vista de uma inspeção, quando a gente vai palpar também, a gente tem uma resistência melhor, a gente tem uma consistência melhor. E, assim, são peças de pessoas que foram doadas, que foram em tese plastinadas. Então, em maio foi inaugurado esse laboratório, já existem cadáveres que serão utilizados lá, a serem plastinados e também segmentos de cadáveres, por exemplo, membros, sistema nervoso central. E se está esperando o trânsito dos equipamentos que foram adquiridos da Alemanha para, de fato, começar a funcionar esse laboratório. Nós acreditamos que, até o ano que vem, a Escola Multicamp de Ciências Médicas irá receber essas peças plastinadas. E aí a gente tenta, do ponto de vista ideal, do ponto de vista metodológico, trabalhar esses três eixos aqui em Caicó. Primeiro, com o nosso laboratório mal funcional, segundo, com a mesa sectra e terceiro, com corpos, corpos e segmentos plastinados. Nós temos hoje uma medicina mais inovadora, que procura melhorar cada vez mais para salvar vidas? Sim, naturalmente, naturalmente. E isso é uma bandeira de luta da nossa escola, da nossa escola aqui em Caicó. Primeiro, pela matriz curricular diferenciada, sobretudo porque os alunos são protagonistas da aprendizagem. Segundo, a gente tem trabalhado com essa formação, esse perfil generalista do médico. E terceiro, a gente tenta aliar dos melhores recursos tecnológicos hoje que existem no mundo para possibilitar a formação adequada dos nossos alunos. E, de uma maneira geral, os cursos de medicina prezam por isso. E não é diferente aqui em Caicó. Professor, a partir de qual semestre o aluno tem contato com o corpo? Muito bem. Temos uma peculiaridade, estamos num contexto diferenciado, sobretudo aqui em Caicó, porque o curso está em implantação. Então, naturalmente, estamos nos habituando, estamos numa estrutura transitória aqui da liga, nos dois andares superiores da liga. Mas, falando especificamente de peças plastinadas, de corpo, eu acredito que o próximo semestre a gente já vai ter, de fato, isso aqui em Caicó. Muito embora os conteúdos de anatomia já sejam trabalhados desde o primeiro semestre em que o aluno entra aqui. Por exemplo, ontem eu trabalhei num módulo chamado de introdução, eu estudo a medicina, conceitos clássicos que são utilizados na prática clínica deles. Ver o que é uma posição medial, mediana, intermédia, lateral, o que é uma estrutura superficial, profunda. Então, nesse caso, desde o início, o aluno de medicina, ele passa a trabalhar todo o corpo humano. Isso, desde o início. E aqui esses conteúdos, enquanto o aluno está aqui em Caicó, do primeiro ao oitavo período, ou seja, os quatro primeiros anos de curso. Os dois últimos serão de internato. Para fechar, gostaria que o senhor deixasse uma palavra ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, da importância realmente da doação do corpo para que a população tome consciência disso. Muito bem. Antes de mais nada, quero agradecer o espaço que vocês cederam, está certo? Talvez esse seja o primeiro momento que, de fato, estamos utilizando para discutir um pouco mais de doação voluntária para estudos anatômicos. O próprio programa, ele já traz, naturalmente, o objetivo disso tudo, né? E pensar que, independente de religião, independente de formação acadêmica, de classe política, de todos os que estão envolvidos da sociedade de uma maneira geral, primeiro, existem leis que legitimam isso tudo. Segundo, o ensino da anatomia e o estudo da anatomia, ele é bastante longevo. Três mil anos antes de Cristo, os egípcios já trabalhavam com técnicas, exímias técnicas de conservação de corpos. E isso não foi abandonado hoje, embora tenhamos recursos fantásticos, né? E terceiro, que, oportunamente, as pessoas, elas podem, de certa maneira, ter papel fundamental nisso na formação das gerações futuras, das gerações futuras, sobretudo, dos cursos de área de saúde, não só na área médica, na medicina. Legenda Adriana Zanotto